Fala galera, beleza? Jotem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Pokémon Evolution Sim, galera, então não esquece de deixar o like que é muito importante já no início aí, comenta coisas sobre Pokémon pra me fazer aqui na série E dessa vez eu não tô sozinho, eu tô com uma pessoa que vocês me pediram em alguns vídeos aí pra aparecer aqui E é um... Cadê ele? Tá me roubando, né, já? Ah, tá, beleza, gente, eu tô com o Equibox, tá? E aí, galera, conta o Picor, hein, que valeu mesmo pelo presente aí Pô, pode levar Bom, mas foi isso aí mesmo, velho, obrigado pelo pagamento aí por ter participado do vídeo, falou, trouxa Não, pô, beleza, não, gente, de boa, tá? São essas suas pessoas que vocês querem encontrar aqui nos meus vídeos de mim Tô aqui, velho Bom, galera, o canal do Equibox tá aí na descrição junto com todos os canais dos participantes Uma batalha, Equibox Ah, velho, você não quer batalhar comigo? Eu quero batalhar com você Você quer batalhar comigo? Beleza, então, peraí Peraí Vai Eu vou batalhar com você Eu tenho um Pokémon aqui que você acha que você vai gostar Que eu capturei nos vídeos anteriormente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, você... Eu não vou falar nada, tá? Beleza E pra quem não tá entendendo é porque, tipo assim, num vídeo do Equibox lá, puxando comigo que ia pegar esse Pokémon primeiro E eu peguei primeiro daquele Cadê você? É verdade O Equibox Tô aqui, só joga com seu Pokémon Eu não tô lhe vendo Só joga com Pokémon Já, joguei Nossa, o cara tá OP, tá ligado? Deu um tipo inseto ali já Beleza, aceita aí Beleza Tchum Ô, louco Nossa, eu rio, tio Não tô mentira com esse Pokémon, você não Porque você é... É louco, meu bem Eu errei Eu deveria... Nossa, pera, pera, pera Já sei o que eu vou fazer Pera, isso aqui A gente vai paralisar seu Pokémon Não paralisou Ele é tipo... É, paralisou seu moto Então, é só isso que eu tô querendo começar Ele tá fraco Ele é no 14 ainda Viu, você levou ele Ele é no 14 ainda Ah, mas é isso aí Fica triste A próxima você vai ter chance de ganhar É Beleza O cara não tá lá com o pinho OP não Você tá em que levo? Se eu sou o Pokémon, eu tô em que levo, mais ou menos Qual level eu estou? Eu nem sei qual é Como é que eu vejo meu level? Não é que eu tô lá do level O level É, 30 O quê? Do level do Pokémon que você tá falando? Level do Pokémon Ah, o do Parasel é 40 Só 40 O máximo do meu Pokémon é 20 É Eu só aceito o Shurei O cara não é viciado não, né? Mas, galera, qual o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é Opa, aplicou Você acha certo isso que você tá fazendo? Ô, já baixa Você destruiu minha plantação aqui, ó Pode arrumar, tá? Ô, namorado, você vem roubando meus vídeos? Foi aqui? Essa plantação aqui? Essa aqui, ó Por que você faz isso, meu? Essa? Essa aqui, meu? Você pode fazer isso, sabe por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma corra daqui, ó O pessoal tá comentando Ah, aham Não, pera, pera, pera aí Eu tô fazendo isso aqui Você tá lembrado por que eu tô fazendo isso aqui? Não Porque tu zoou a minha casa toda lá Agora sim, ó Eu não, eu fui na sua casa Eu peguei a picônia E zoou, hein? Porque você falou que era pra todo mundo pegar Você falou que era pra todo mundo pegar Não, beleza aí Tá tudo certo Pô, de boa E aquele velho ali é ladrão, sabia? Ele roubou minha plantação também De boa, de boa Beleza Tá vendo aquele velhinho aqui, ó Esse velhinho aqui, ó Velho é ladrão Sabia? Aham Você vai quebrar Você falou que tava de boa Eu não quero que fique de boa, não Quero que te prejudique aqui, ó Beleza, Kbox Eu ia rolar um propósito pra você nesse vídeo, sabia? Aí, ó Aí, ó Aí, essa plantação Como é que tá essa plantação aí, ó Pronto Isso é muito chato Na moral Chato? Chato é Olha aquilo ali, meu cumpade Olha aquilo ali, meu cumpade Olha isso, parceiro Eu quero montar isso ao dele Vai Não dá pra você, só ele Mano, os caras tão ao pé Aí Então, que bom Ah, moleque Olha isso aqui Olha isso aqui, galera Não, você não subiu ele, tá não, tá? É só pra constar Você não tá em cima dele, não Você já, mano Eu saí pro Fly, mano É um burro, meu Acho que é pouco A gente tem que habilitar o Fly nesse servidor aqui Mano, os caras tão muito ao pé, véi Aí, você voltou, Kbox Você voltou voando ainda, tá bugado Ó, Kbox, seguinte Ó, o intuito desse vídeo é porque, tipo assim O pessoal chegou pra mim e comentou em vários vídeos meus Cadê o... Ele tirou Tira aqui, ó Olha, socorro Quebrei Pronto Não Meu Deus Agora sim Você destruiu minha plantação Destruiu tudo o meu aqui Você não vai aceitar o lá Não Não Isso aqui é essa plantação destruir Porque você destruiu minha casa, véi Você não vai aceitar o lá Ah, mano Não vai rolar não, véi Tem que chamar o Rafa aí, véi Tem que ver com o Rafa Deixa eu falar com ele, ó Rafa Vamos ver se o Rafa vai responder Eu tô bem intrigente, tá O meliante Quer morar Tá chato, tá chato Bora, bora ver Morar Meliante O cara tá me chamando meliante Tem três quartos sobrando aqui Eu tô vendo chato, tá O quê? Ah, tá vendo o chat? Fala qual Sessenta e quatro diamantes Sessenta e quatro diamantes Imagina sessenta e quatro Tem três quartos sobrando lá, ó Sessenta e quatro Os anos sessenta e quatro diamantes O teu não Semana Semanal Semanal Eu fico com trinta e dois por cento Ladrão Bom, vamos roubar a gente aqui Além do que bom Já vem me roubar Eu dou comida pra vocês Não Não é o bastante Eu não Eu que construí Nossa Seguinte Eu deixo você morar com a gente Você me dá um pokémon Deixa eu ver o pokémon que você tem Eu tenho um pokémon Eu tenho um sangue Aqui, ó Vem cá Aqui, ó Level trinta e cinco Ele é pequenininho Nossa, velho Captura Eu vou capturar ele Eu vou capturar ele Vai, joga Traga o que eu captura ele Vai Vem, sangue Toma aí um scratch Quando ele tiver Com a vida amarelinha Já dá pra capturar, tá E jogar outra ball Eu sei Scratch Toma outro scratch aí, ó Esparasect até que é legalzinho Tá com a vida amarelinha Vamos tacar a pokebola nele Vai, outra ball Pega o Zengose Pega ele Pega o bonitinho Pega o pupai Pega que eu vou ficar feliz Pega que eu vou ficar feliz Aí Vem lá, eu ajudei Só no meu local Que tem o Zengose Por aqui Parece Olha só Você não ajudou em nada Eu só queria Só queria deixar, né Um adendo aqui Que eu tenho o Zengose, beleza? Dois abraços Ai, ai Peguei primeiro Só pra constar Deixa eu curar meu Pokémon aqui Aí, ó Eu gravei essa parte Que vai pro meu vídeo Capturando o Pokémon aqui, ó Tá no meio do vídeo do Jotinha, galera O cara tá ligado Oi, gente Do vídeo do Keybox Se inscreve lá no meu canal É sério Eu acabei de gravar Aí, ó Cortei Deixa eu evoluir o meu aqui, né Também Quer Zengose versus Zengose? Não, peraí Eu tava evoluindo ele Tá Deixa eu regenerar a minha vida O meu é fraco, pô O meu é level Vem, esse cara tá chato É sério E aí? Aham Não, eu até entendo Vem, ele é ladrão Ele roubou a minha plantação, pô Ele fica rodando Dá licença Dá licença Tá, fala pra ele Você é hilário, Cláudio Aham É, eu também não gosto As pessoas ficam prestando atenção com a gente É É isso aí, Cláudio Depois a gente conversa mais Suave Tá, bora lá Valeu, Cláudio Cláudio, é bem mais legal que você É, né? Vai Joga aí Accept Vai lá Aham Scrat Tchau Não, vai ser O Pokémon tá muito OP É level 35 Eu peguei o level 16 Eu sou muito azarento Seguinte Eu vou trocar de Pokémon Beleza? Ah, que joguei Trocar de Pokémon Vou pegar um Pokémon Fraco Pedi outro De fogo Peraí Então, Pokémon Tá com o Charminion, mano É Ai Ai, eu deixo Peraí Só necessário disso aqui Paralisa Vai ele Paralisa Isso Paralisa e que matou Sua Pokémon de qualquer maneira Desgraça Ele não tá paralisando É sério Tô ficando Tô ficando Ó, o Charminion Olha isso Ganhei ele Pokémon de fogo Perdeu o Playboy Eu vendo Tô bem triste Kibox Sério Tá, Kibox Você vai deixar eu morar com você? Não Você não ganhou de mim Você não fez nada que preste Eu tenho uns índices aqui embaixo Hummm Eu tenho outros índices E ele errou Agora ele achou, gente Meu Deus, você vai me roubar Peraí Se eu lhe der esses índices aí A gente Você deixa Que índices, velho? Não tem nada aqui? Tinha Tinha sim Tem índices aí Tinha minérios aí Que índices? Sério que me roubaram? Eu não vi nada, não Não vi nada Não, talvez Deve ter que pegado você Quando você tava aí Não sei Você roubou meu minério Ah, mano Na moral, gente Eu vou morar com o Kibox Quero nem saber Eu vou falar com o Parfio Ó, você vai deixar eu morar lá? Vou Ah, então eu vou pra casa do Kibox Gente, ó Nova aliança Vou deixar você morar Já tá Vai, deixa eu sair O cara é muito burro, velho Meu Deus Eu vou sair daqui Peraí, eu tenho um extra tanque Meu Deus Vai, eu vou deixar Vou deixar Vai, vai Não, vai Sai logo Sai logo Você nem conseguiu Eu quero apostar que eu consigo sair daí Você tapando Ah, com o TP eu também Com o TP também Casa do Super JNCJ Eu tô em cima da casa agora Cadê aquela placa do Sul que tava aqui? Quebrou Não, não quebrei não Você quebrou agora Você acabou de ler Ai, deixa eu descer O que? Minha placa Aqui, ó Sua placa? Você quebrou Que era da minha antiga casa Eu achei engraçado a sua casa, velho Ok Que, tipo assim, nela Você fez ela meio que aberta, né? Você não tá quebrando a minha casa não, né? Eu não tô quebrando a minha casa não Eu vou morar com você Ó pro cara aqui Ele tá loucão, ó Tá vendo? Mano, você é ladrão Tô Tô vendo ele pra caramba Mano, você destruiu minha Tô vendo ele pra caramba aqui Meu Deus, cara Me deu um tapa, velho Lalalalalala Lalalalalala Você travou o Minecraft Porque você me matou Ah, mano Não chora não, velho Aí, pronto Agora, Jotinha Já que eu assaltei essa casa aqui Eu vou deixar você morar com a gente É Nossa, ele Ele relevou tudo, tá ligado? Da minha vida Minério que eu tinha É Eu não tenho mais nada Pode morar com a gente Eu sabia que eu ia fazer a roupa da... Deixa pra lá Eu ia dar spoiler de outro episódio Mas, irmão, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu fiz o que vocês pediram, galera Eu consegui morar na casa com o Kbox lá Vocês me fodaram um tanto Então eu vou morar lá com eles E é nóis, galera O canal do Kbox tá aí na descrição Junto com o canal de todos os participantes Cadê você? Ah, tá Legal Ele vai aparecer aqui, ó Quer ver? É isso? Você me ama, né? Meus minérios Obrigado Que bom Você é um anjo de pessoa Sabia? Sabia, né? Sabia, né? Não me mata, não Por favor Ali é um pokém vovador Meu Deus Tá, isso fica pro seu vídeo Então, galera Muito obrigado Você assiste o vídeo até aqui O canal do Kbox tá na descrição Junto com os outros canais Deixem o like aí Se você não deixou ainda Se inscreve aqui no canal Se você não se inscrever E marca o sininho Nas dedicações Que é muito importante Segue na minha edição Se a gente tá lá na descrição E é isso, galera Valeu Valeu E... Tchau, Kbox Eu não Vou falar com o Marcos Pois é mais legal